Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou aqui para gravar uma tag para vocês que chama tag não provoque É uma tag bem legal, só que são 8 perguntinhas e o batom que eu estou hoje É diferente do que eu usava nos vídeos anteriores Esse aqui foi o positivo e deu E é isso, vamos para a tag então Primeira perguntinha, você é calma ou estressada? Eu sou os dois, sério, me rende de como uma pessoa estiver comigo Se for uma pessoa que eu não gosto de ir comigo, eu fico bem estressada mesmo Mas eu sou uma pessoa, assim, calma, eu fico na minha Mas quando a pessoa mexe comigo, fode um pouquinho Segundo, o que tira você do sério? O que ele me tira de sério são pessoas falsas e pessoas preconceituosas Onde ele, onde ele, de verdade E pessoas que ficam falando mal da vida dos outros sem olhar para a sua, sabe? Três, o que a sua família faz que te deixa irritada? Preconceito E falar mal da vida dos outros Mas isso tem em toda a família Mas tipo, quando junta do menino, aí começa a falar mal do fulano, da ciclana Mas os preconceitos que eu digo são homossexuais e tal Por que a sua família evangélica fala que é pecado e blá 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 E esses são os motivos que eu não vou mais na igreja Por qual motivo você e seu namorado mais brigam? Então, eu não tenho namorado Mas, todos os outros que eu já tive Foi por ciúme, por ciúme, por ciúme, pessoal E assim, eu Sim, já brigou com seus amigos Sempre, de mim, nunca brigou com seus amigos, né? Tipo, normais E eu tô meio calma hoje, porque eu tô calando Seis Já brigou ou bateu em alguém? Não, desculpa Seis O que mais te incomoda na internet? O que mais te incomoda na internet são pessoas que criticam outras pessoas que conheci Tipo, ficam fazendo bullying, sabe? Com as pessoas Tipo, nada a ver Cada um tem que cuidar da própria vida Tipo, eu odeio isso Sétima pergunta Já brigou ou bateu em alguém? Não Com quem eu brinco, assim, de bater Só com a minha mão Eu já tive umas brigas bem fodas Tipo, quando eu me estresso Assim Eu já bati, tipo, com meus amigos Mas não foi nada, tipo, muito sério Mas Tipo, quando eles batem Me zoando E tipo, quando dormem Eu bato neles de novo E bem forte Porque eu me estresso fácil Mas Eu já ia brigar com a Tiffany uma vez Só que Eu e ela estavam muito exaltadas E o pai dela chamou a polícia Porque a polícia era parente deles e tal Aí eu peguei e saí correndo pra minha casa Minha mãe ficou muito brava comigo Ela falou Você devia ter batido nela Nunca tenho medo de ninguém Quando eu era pequena Eu tinha uns quatro anos Eu defendia minha irmã Ela falou Se minha mãe deixou Agora já é Vou bater em quem eu quiser Nada melhor do que você ter apoio De seus pais pra alguma coisa Tipo, eu não bati também Não saio, chego na casa E minha mãe me bateu Tipo, você bateu na menina Que que é isso? E isso não aconteceu Minha mãe me acolheu Isso foi muito bom Oitava pergunta Oitava pergunta Qual foi a sua última briga Discussão E por mal motivo Então, briga Foi com o Fabinho Foi com o Fabinho Porque ele faz isso Brincadeira Porque eu sei Obrigado sério Então a última briga foi por essa Me brigava bastante também Com o Israel Mas tipo, nossas brigas São muito idiotas Então, enfim No final a gente já acaba se falando Mas agora eu entrei de veras E provavelmente a gente não vai mais falar Porque, sei lá Eu acho que eu vou mudar de sala Então tipo, se eu não cair na sala dele Provavelmente Outra sala Novos amigos E sempre que eu mudo de sala Eu vou com a comunidade Da sala anterior Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou, curta, comenta e compartilha E não se esqueça de se inscrever no canal E me segue nas redes sociais Que está aqui embaixo Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter Enfim, o que vocês quiserem Então é isso Super beijos Fui E eu... Eu não sei passar da minha dor Eu sabia Mas agora eu tô ficando doido Mas então é isso Beijos Tchau